Meus amigos de Camarçare, você sabia que cada vereador da nossa cidade custa 85 mil reais por mês? Eles têm direito a valer alimentação, eles têm direito a combustível, o telefone que o vereador usa, quem paga é eu e você. Tudo isso, fora o salário, verba de gabinete e outras mordomias. Chega, tá na hora de mudar.